Gente, pelo sucesso do outro vídeo, vou assaltar o MC Kevino. Vamos entrar nessa casa de uma vez. Garanto que com o dinheiro dele eu compro até o Silvio Santos. Pronto, agora vou ter que me lembrar onde fica o cofre. Quando eu conseguir esse dinheiro vou comprar Doritos. Meu Deus, vamos rápido. Tomara que ele não faça nada comigo. E aí peguei a grana. E o jumento ambulante me baniu.